Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, finalmente saiu aí a atualização do novo evento, beleza? Versão aí 1.17.14 Os motoqueiros, temos convidados em, o antigo grupo de motoqueiros montou acampamento perto daqui Ao passar pela desolação, enfrentaram pequenas dificuldades com invasores e zumbis locais Os motoqueiros estão pedindo sua ajuda para lidar com esses problemas Não de graça, claro, ajudar os outros é ótimo, mas receber espólios valiosos em troca é muito melhor As tarefas, tá galera? Os motoqueiros oferecerão 3 missões diárias em troca de recompensa Os locais do evento principal são o acampamento dos invasores e o fel velho na estrada Assim como a floresta e as áreas de calcário, conclua tarefas e colete pets especiais Que podem ser trocados com os motoqueiros por recompensas extras Hora de negociar com zumbis e invasores sobre eventos, vamos lá então galera, se bora! E galera, já apareceu aqui o evento, tá? Vamos ver aqui Ah não, esse é o evento normal, é esse aqui, agora sim Tá? Um grupo de motoqueiros de uma região vizinha parou para coletar mantimentos Eles podem precisar de ajuda Certo? Então apareceu já um novo evento aqui, tá? Aquele outro ali não era o fel velho Ih rapaz, será que esse é o fel velho? Base dos motoqueiros, vamos ver aqui Eu vou pegar umas armas aqui na base e a gente já vai nesse evento aqui, certo? Vamos lá Beleza galera, já peguei algumas arminhas aqui básicas, tá? Só para a gente poder estar indo lá Vamos na base dos motoqueiros Tomara que o tempo, aquele fel velho seja o fel velho normal, né? Não seja o fel velho do evento Então vamos lá Vamos aqui, caraca mano, chegamos aqui no evento Ah, é que nem tinha falado lá, é o mesmo evento lá do... Ó, tem uma promoção aqui, energética e tudo mais, coisas dos motoqueiros Ah, é o mesmo evento lá que a gente utilizou na sétima temporada Do mapa prisão, tá? Vamos conversar aqui com eles aqui para ver qual é que é Ah, então é isso, ó Você é bem forte, estamos coletando mantimentos nesta região E uma ajuda cairia bem Nos ajude e receba uma parte dos nossos gan... Somos gananciosos, beleza? Então aqui ó Estamos sempre partindo em excursões para coletar peças para a manutenção das motos Proteja o motoqueiro do fel velho na estrada Beleza Tenha os zumbis pálidos nojentos habitados no bosque de pinheiros Mate 10 zumbis pálidos no bosque de pinheiros, né? E aqui às vezes os rapazes ficam com saudade de casa O que não ajuda na estrada Traga cerveja para os depósitos para animá-los Traga 10 cervejas Ah, então é bem facinho aqui, tá? Complete todas as tarefas e ganhe uma recompensa Então vamos primeiro nesta daqui, tá galera? Complete todas as tarefas para a gente poder estar fazendo aqui Só que não tem aqui, deixa eu ver Tem algum carinha para a gente poder estar fazendo Bloqueado Tem um painel aqui para a gente poder estar comprando, né? Certo? Acho que eu vou ter que... Vamos fazer essas missões aqui Que já a missão dada foi missão cumprida, né? Ferro velho na estrada A gente precisa ir nesse ferro velho na estrada Caraca, pior que tem um bem ali fora, mano Será que dá tempo de ir lá ainda? Vamos lá ver Certo, então Os motoqueiros procuram peças sobressalentes No ferro velho Não, então é diferente, tá galera? Esse aqui dá para a gente poder estar indo correndo lá também, tá? Então vamos lá para a gente poder... Olha, dá para fazer auto-farm também Então vamos ver os itens que a gente vai encontrar Neste local aqui agora, tá? Vamos lá Chegamos aqui, galera Vamos ver Me chamaram ali no portão agora Vamos colocar uma arma aqui Opa Por aqui, ajude a rechaçar zumbis enquanto procuramos peças Vamos lá Ih, rapaz, toma O pior é que eu... Ah, mano, trouxe a arma com... Ih, rapaz Com silenciador Eita, Josh Uau, 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 uau Ah, vai vir mais Cadê, não viu mais zumbi não? Pensei que ia vir mais Será que eles estão dropando algum... Ah, viu mais Será que eles estão dropando alguma coisa diferente? Vamos já ver, tá, cadê Ah, caramba Não vamos deixar eles morrer não? Não sei se tem essa de deixar eles morrer Ah, moleque Que da hora, cara Tem mais zumbisão aqui, ó Vamos matar todos eles, tá? Para, mano Zumbi bem fraco, tá, cadê Vamos até colocar um facãozinho aqui Um facãozinho fraco A gente tá fazendo a eliminação deles no facão mesmo, tá? Vamos aqui Opa, tá vindo mais Olha eles olhando Toma Vamos ajudar eles Bem de boa, tá, cadê É um ferro velho, né, mano Abandonado aqui O mapa novo, né Bem diferenciado Tarefa concluída Beleza Mano, deixa eu seguir eles aqui Para ver onde que eles estão indo, né Eles foram embora A tarefa já foi concluída Já eles vão embora, é isso? Eita, não Eu fiquei preso aqui Fiquei preso Ah, mano Então eles foram embora Tarefa concluída Vamos ver aqui As recompensas que a gente tem Será que teve o... Não, não teve nenhuma diferença aqui de... De loot Certo? Tem uma caixa aqui para a gente poder estar explorando Vamos ver as recompensas, hein, galera Vamos ver Uhul Conseguimos uma katana Poxa, vindo uma katana usada, mano Dotinha de cerveja que a gente vai ter que entregar lá, né São 10 dotinhas de cerveja Ué, mano Bem, bem pouquinho Vamos lá pegar as dotinhas de cerveja na base Certo? Tem mais um baú aqui Vamos pegar todos Uhul Mais 3 pets É, mano, igualzinho o evento lá do... Não é igualzinho, né Mas... Lembra muito o evento da sétima temporada, né Esses... Esses pets aqui Pronto, eu acho que era só isso mesmo, tá Eu vou voltar lá na base Vou pegar as latinhas de cerveja que eles me pediram Eu acho que são 10, né Se não me engano E vamos continuar aqui fazendo os outros eventos, tá Bem facinho aqui, tá, galera Você não precisa estar vindo... É... Com armas pesadas Facãozinho, né Facãozinho Já dá para você fazer de boa Se bora Galera Então já fui aqui na base Já peguei as 10 latinhas de cerveja, é certo O evento ele tem 4 horas para acabar Então é um evento que a gente vai conseguir ir várias vezes, certo E vamos já cumprir a outra missão aqui Que está pedindo para a gente no bosque de pinheiros Fazer eliminação lá dos zumbis, né Vamos ver a quantidade de zumbis que a gente precisa estar fazendo Para estar contando aí, beleza Então vamos lá Bora Chegando aqui no bosque de pinheiros Deixa eu ver se tem alguma diferença já do mapa Parece que ele está meio obscuro, né Olha a impressão minha Acho que ele está meio obscuro este mapa aqui, hein Vamos já Colocar a massa de serra aqui Opa Facãozinho já foi feito Eliminação facilmente Inchado pálido Vamos ver as recompensas aqui nesses baús Se eles tem... Ó Ah, os inchados lá da... Do... Da caverna de titânio Maluco, é um monte É os zumbis lá da caverna de titânio, galera Vamos ver se teve alguma diferença aqui nos loots do baú Galera, se você está chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade, certo? Vamos lá Bom, já subiu Será que a gente tem que fazer a eliminação de todos os zumbis que tem aqui? Provavelmente Já era Subiu Mais um lootzinho aqui, né Eu acho que não vai ter diferença não, tá, galera? Diferença desses baús não Vamos ver os prêmios que a gente vai receber quando chegar lá no local, né? Tá dropando um Da carteira de cigarro, mano Eu tenho um monte de carteira de cigarro na base Então Nem precisa, tá, galera? Ó Cerveja também Ainda bem que eu guardo Dá bastante Desses recursos Mesmo sem precisar no momento, né? Só que eu aconselho você sempre fazer também, tá, galera? Guardar os recursos aí Que são importantes Para quando O jogo pedir, né? Você ter ele aí Não precisa ir lá farmar Porque você já tem Se você ganha tempo Beleza? Caraca, não fizemos a eliminação de todos aqui, não? Uh Ah, tem mais um aqui perdido Será? Vai Só vai completar Quando aparecer aquela Aquela mensagem lá de missão cumprida Aqui é um inchado, velho Vamos dar um corte nele aqui Beleza? Deixa eu ver se ficou algum zumbi aqui pra trás Porque não apareceu aquela mensagem lá de missão cumprida, certo? Aqui, ó Tem mais um aqui embaixo Vamos ver se vai contar Opa Sem Ainda não foi Ah, tarefa cumprida Cumprida Tarefa cumprida Que que é isso, cebolinha? Tarefa cumprida, galera Vamos voltar lá pra ver Quanto vai ser nossos prêmios Perfeito Agora vamos aqui Deixa eu ver se cumpriu todos os objetivos Complete das tarefas Deixa eu ver Traga cerveja para os depósitos Para animá-los Deixa eu ver Cadê? Onde que a gente tem que colocar isso daqui? Bloqueado Mantimentos pode... Ah, tá aqui, ó Aqui, ó E aí, meu cidadão Toma aí Tarefa concluída Perfeito Aqui, ó Tem uma pega... Vamos descansar antes de continuar Ah, então... Mano, será que vai liberar novas aventuras aqui mais pra frente? Pelo menos o mapa aqui foi reaproveitado, tá? Antes tinha um carinho de helicóptero aqui e tudo mais Vamos ver aqui Concluído Você é bem forte Estamos coletando mantimentos nesta região Opa É isso aí Queria que existissem mais pessoas como você Aí o céu seria o limite Coloque sua parte no baú Coloquei sua parte no baú Você já pode ir lá pegar Uhul Vamos ver os prêmios Esse é o tal do Mula Tem muita gente que tem dó do Mula Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá... É, eu lancei também refri... Eu bebi um refrigerante Vou ter quétil, mostrada E só E o que que eu faço com esses... Esses pets? Será que tem alguma coisa lá no posto de gasolina, mano? Ou vai liberar mais pra frente? Carambola, mano Deixa eu ver aqui com esse carinha Ah, a gente tem que trocar aqui, ó Entrega os itens para concluir a tarefa Depósito Hum, motoca Entendi, tá, galera? Então tem outro baú aqui Que tá bloqueado A gente precisa ficar fazendo esses eventos Pra tá pegando esses pets aqui Pra tá trocando por materiais melhores Porém, né? Que nem a gente viu ali Tem... São 5 horas pra tá liberando outro evento, tá? Então, conforme for liberando A gente vai fazendo aqui os recursos Vamos ver se a gente encontra esses recursos também Em um outro local, tá, galera? Se você já encontrou Que nem eu acabei de atualizar aqui E trazer pra vocês Se você já encontrou esses pets Em algum outro local Deixem nos comentários, beleza? Um grande abraço Se é novo aí no canal Já se inscreva pra você não perder nenhum conteúdo, tá? E fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!